Ós Deus Pai, todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 Amém. Amém, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom vosso que cada dia nos dá hoje. Amém, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em perdação, a caridade do mal. Amém, Pai, livrai-nos de todos os mares, ó Pai, especialmente de nós que ignorarmos nesta semana em nossas ações práticas. Amém, e daremos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvador. Nós conversamos com Deus, rezamos o Pai nosso que Jesus ensinou para nós, acabamos de pedir que Ele nos dê tudo o que é mal esta semana, que hoje começa, resta nos pedir a paz. Nós precisamos de paz na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Vamos dar as mãos e pedir de mãos dadas, rezar pela paz. Vamos fechar o corredor da gruta, vamos pegar a mão de quem está aí, ao lado do outro lado. Você conhece a pessoa que está pegando em sua mão? Se não, diga o seu nome aí para essa pessoa. Diga o seu nome para quem está lá, seu lado. Muito bem. Essa pessoa está representando todos que vão conviver com você esta semana. E você vai conviver com elas, boas ou más, com a missão de paz. Agradadas ou chadas, com a missão de paz. Para não poder pagar o mal, com o mal, elas são de Deus. Então, essas duas pessoas aqui estão representando todas elas que vão conviver com você esta semana. O fim de paz, a paz e meio-alto. Rez-me ouvir. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-se segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Um abraço, amigo, uma perda de mãos. Salve-nos. Amém. 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 O pecado do mundo vem de verdade e de nós. Por meio de Deus, que te és o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, que mais uma semana que Deus nos abençoe a viver por aqui. Estamos te buscando, Deus, e acreditamos na força do teu Filho com Jesus, tão simples, tão perto de nós, um pedaço de pão, a entrar em nosso corpo e preencher os nossos vazios. Fica conosco, Senhor, abençoa a nossa semana. Eis o Cordeiro de Deus, que te diga o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que a Deus tem me abençoar, dai-nos a paz e o silencio. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL